O hipertireoidismo é uma doença relacionada à produção hormonal, nesse caso o TSH e o T4 livre. Nós, médicos, solicitamos esse exame a partir de uma amostra de sangue quando o paciente apresenta alguns sinais, alguns sintomas que nos fazem pensar em dar esse diagnóstico. E esses sinais e esses sintomas mais frequentes são labilidade emocional, a pessoa fica um pouco mais abalada emocionalmente, com pouco estresse, a pessoa pode ter um ataque cardíaco, ou seja, o coração ficar batendo um pouco mais forte, palpitações também, ficar com aquela sensação que o coração está batendo muito forte. O normal é o coração estar lá batendo e você não perceber, mas aquela pessoa que está percebendo aquele coração um pouco mais agitado, a gente chama isso de palpitações. Aquelas pessoas que têm hipertireoidismo também apresentam-se com a pele seca. Sabe aquela pessoa um pouco mais agitada do que todo mundo que está ali ao redor? Então não é só ter um ou outro sinal ou sintoma desses que eu citei, mas a soma disso tudo nos remete ao diagnóstico do hipertireoidismo. Uma coisa que acontece também entre as pessoas que têm esse diagnóstico é o aumento da pressão arterial. Então, se alguém que avalia, o médico que avalia, desconsiderar esses sinais e sintomas e verificar apenas a pressão, aí nós podemos nos confundir que é o diagnóstico apenas de hipertensão arterial. Mas nesse caso é uma hipertensão arterial secundária. Normalmente quando o paciente, depois de receber o diagnóstico feito pelo exame clínico, né, por anamnese, quando a gente faz essas perguntas, pelo exame de sangue também, aí a gente começa a tratar o hipertireoidismo e aí a pressão se normaliza. Alguns casos o paciente ainda vai ter que manter o uso do remédio para pressão alta, mas é comum que ao tratar o hipertireoidismo mesmo, a pressão volta ao normal. Então, se você tá pesquisando aqui na internet, buscando se você tem ou não hipertireoidismo e esses sinais e esses sintomas que eu citei aqui no vídeo fazem com que você pense que você tem o diagnóstico, eu sugiro que você busque um atendimento médico. Lá você vai relatar que já teve acesso a informações e que tem essa hipótese também. Junto ao médico ele vai tomar uma conduta com você, ele vai solicitar o exame de sangue e aí caso você chegue ao diagnóstico, junto com ele, né, já que você ajudou também levando informação, você vai receber as recomendações de como proceder diante do tratamento, beleza? Para mais informações, para outras dúvidas, é só colocar aqui na área de comentários e assine o canal para que você tenha acesso a outros conteúdos. Abraço e até o próximo!